Música Certa vez recebi o relato de uma família que estava preocupada com um avô. O avô de repente começou a apresentar algumas manifestações de tremores repentinos, de um dia para o outro. Isso pode ter algum gatilho farmacológico? Que grupos de fármacos podem contribuir diretamente para esse tremoro, o parkinsonismo farmacológico? São os bloqueadores, os receptores de dopamina. Então fiquem atentos que os antipsicóticos, principalmente o grupo dos típicos, como clorpromazina, aloperidol ou até mesmo os antiemétricos, fiquem atentos, a metoclopramida, o plasil, a bromoprida, o digesam e mais raramente a domperidona, podem estar contribuindo para essa manifestação de tremores. E que se mal analisado, às vezes esse paciente vai ser direcionado a um neurologista, onde vai haver a prescrição de levodopa a fim de repor os níveis de dopamina. Muito cuidado, é necessário sempre investigar a possibilidade de gatilhos farmacológicos que possam estar desenvolvendo novas doenças. Nesse caso, é importantíssimo estar sempre alinhado com o conhecimento farmacológico.